Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal da Espanhol plantas meu nome é Murilo Soares sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre uma planta muito popular não só no Brasil no mundo todo o famoso buchinho buchinho né bucho de barriga não é buchinho planta o buchinho eu tenho certeza que eu aposto que você já deve ter visto essa planta em algum jardim ou até mesmo já deve ter cultivado ou tem ela no seu jardim essa planta é uma planta muito resistente e ela já faz parte do paisagismo mundial há muito tempo muito mesmo tá o buchinho ele é uma planta muito utilizada para compor para formar as topiarias alguém já ouviu falar esse nome topiaria topiaria vem do latim topiários que significa a arte de adornar os jardins adornar enfeitar porque porque através da topiaria vocês podem criar formas diferentes proporcionar criar formas que na natureza não existem como plantas em forma de triângulo plantas em forma de bola plantas em forma de urso de borboleta quadrados canteiros traçados geometricamente onde a topiaria traz um desenho traz uma arte para o jardim criando um efeito muito bonito e principalmente para aqueles que gostam do estilo mais clássico ou até mesmo do estilo oriental nos jardins por falar em estilo clássico a topiaria ela já faz parte há muito tempo dos jardins 500 anos antes de cristo no jardim suspensos da babilônia tem registro que já existiam arbustos topiados adornando o famoso jardim depois através do maravilhoso gigantesco do fascinante jardim de versalhes o palácio de versalhes lá na França aí sim a topiaria começou a se destacar cada vez mais marcando poder beleza trazendo sofisticação para os jardins aliás olhem só essas lindas fotos de versalhes um belíssimo jardim todo adornado com esses canteiros geométricos rodados através da topiaria e por falar em poda gente a topiaria sabe quem deixou a topiaria famosa no mundo todo a a topiaria ficou eternizada no cinema através do grande personagem é do ar mãos de tesoura quem nunca assistiu esse clássico né um lindo filme e nesse filme o personagem tem no lugar dos seus dedos várias tesouras tem a capacidade de moldar e criar imagens maravilhosas com as plantas voltando para o buchinho buchinho não é uma planta brasileira é uma planta originária da Europa se estendendo até a Ásia tá e uma planta muito resistente muito mesmo muitos de vocês devem estar aí pensando nossa Murilo você vai falar de buchinho mas o que essas pimentas estão fazendo aqui na mesa a daqui a pouco eu vou ensinar a preparar um repelente contra animais de estimação que adoram fazer xixi nos buchinhos em aguardem que daqui a pouco eu vou dar uma dica maravilhosa e por falar em dicas não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube segue lá não esqueçam de dar o joinha como uma forma de incentivo na produção dos vídeos produzidos com muito carinho para vocês e também não esqueçam que toda quarta-feira às 19h30 eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo no Instagram da Espanhol Plantas o buchinho na natureza ele não cresce redondinho ele não cresce em forma cônica ele não cresce cheio de bolinha não gente na natureza ele é um arbusto um arbusto ramificado desde a base lenhoso de crescimento lento como vocês estão vendo esse aqui tá olha só muito diferente do topiado né ao topiado adquiriu uma forma diferente e ele é o natural vejam como o buchinho é um arbusto ramificado desde a base bem lenhoso carramagem bem durinha tá e com folhas coreáceas folhas durinhas verdes muito resistentes tão resistentes que o buchinho é muito utilizado em jardins com clima europeu onde cai neve mesmo onde o inverno é muito rigoroso eles ficam cobertos com a neve sem danificar sem queimar a folhagem por isso ele foi uma das espécies mais usadas e ainda é até hoje na formação das topiarias no paisagismo tá uma planta que na natureza pode passar de 5 metros de altura vira um arbustão gigante mas gente leva décadas ele pode passar de 100 anos para chegar a essa altura é uma planta de crescimento muito lento por isso que o buchinho no comércio ele não é uma planta muito acessível porque o produtor para lançar buchinhos bem formados fechadinhos bem podados e com formas bem esculturais leva anos para lançar essa planta no mercado muito tempo tá então na hora de vender a planta que ele se dedicou 10 12 15 até mais de 20 anos para lançar um buchinho bem topiado grande para compor o paisagismo como um elemento de destaque esse buchinho demorou um tempão lá na produção e é lógico que o produtor não pode vender ele muito barato porque ele se dedicou muito tempo no cultivo dessa planta né aliás vocês sabiam eu falei muito da folhagem verde escura resistente dele vocês sabiam que o buchinho que tem o nome científico buxos sem pervirem nossa que nome pois é esse é o nome do buchinho buxos sem pervirem além desse tem outras espécies de buchinhos também comercializados mundialmente mas no Brasil é mais comum encontrar o buxo sem pervirem aliás olhem só que legal essa foto que eu registrei um Garden Center na Argentina eu me deparei com buchinho varegata você aí que é fã das plantas varegatas aposto que adoraria tê-lo em seu jardim né muito bonito colorido e raro infelizmente no Brasil é difícil encontrar o varegata vamos lá vamos partir para a prática como vocês vão ter sucesso no cultivo do buchinho na casa de vocês primeira dica é uma planta de pleno sol pleno sol no mínimo no mínimo quatro horas diárias de sol no mínimo gente tá o ideal mesmo seria de seis a oito horas diárias tá regiões muito quentes do Brasil se ele receber sol durante um período só durante amanhã ou só durante a tarde já está ótimo tá aliás ele é uma planta originária de clima mais temperado regiões onde o inverno é muito rigoroso mas ele acabou se adaptando muito bem aqui no Brasil tá mas tem uma dica em daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês não perderem mais buchinho sol pleno espaço para as raízes se desenvolverem então evitem plantá-lo em um vaso muito apertadinho tá deixem ele a Murilo mas eu já vi ele em bonsai lógico em bonsai ele periodicamente a cada dois anos a cada três anos a cada cinco anos o bonsaísta retira a planta do vaso da bandeja né e faz uma poda de raízes depois replanta aquela planta para ela ter um estímulo de vida onde as novas raízes se desenvolvendo após aquele replantio faz com que limita novas brotações e de continuidade ao seu crescimento que é controlado depois através de poda tá então vamos lá em sol pleno um espaço para as raízes se desenvolverem a Murilo mas eu vou plantar no meu jardim ótimo assim ele vai ter um espaço suficiente para desenvolver o seu sistema radicular que não é vigoroso não trinca piso não trinca calçada não levanta é a a a pedra da sua piscina não vai romper a infraestrutura eletroduto cano de água fiquem bem tranquilos as raízes do buchinho são raízes comportadas aliás o comportamento da planta é mais desacelerado é uma planta boazinha tá mas vamos lá outra dica de cultivo essa pessoal essa dica é muito importante vocês prestarem atenção que é por causa dela que acontece isso aqui ó deixa eu pegar aí vocês estão observando a coloração do buchinho ó dá para ver aí vamos ver se o nosso câmera pega aqui os detalhes um buchinho bem vivo e um buchinho perdendo a cor adquirindo uma coloração amarelada amarelada e vai secando secando até secar literalmente o que leva um buchinho a secar poxa Murilo você não falou eu lembro no vídeo que ele é uma planta resistente ele é resistente mas não é resistente à falta de água ele não é um cacto ele não foi adaptado a viver em um solo esturricado muito seco quando falta água e a umidade moderada é essencial para o desenvolvimento do buchinho se o substrato canteiro para o local aonde ele foi plantado esturricar ficar muito seco a planta começa a amarelar e começa a secar então jamais descuide da irrigação agora você precisa entender que molhar a planta uma planta gostar de umidade moderada é uma coisa solo encharcado muito molhado é prejudicial então a nossa galerinha aí que vai plantar buchinho em vaso capricha na camada de drenagem utiliza um substrato que retém a umidade mas que acabe escoando drenando né o excesso para fora porque solo encharcado ele também teria dificuldade de se desenvolver mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre rega tá isso aqui é o inimigo mortal do buchinho pessoas que esquecem de molhar a planta por ele não tem salvação tem tem desde que a planta esteja viva como é que eu vou saber que ela tá viva você pega na ramagem dela ó vamos vamos ver se o nosso câmera consegue pegar tá eu só dando tanto dando desafio aqui para o nosso câmera aqui ó tá você vai pegar a ramagem do seu buchinho tá aqui aqui ó a ramagem mais lenhosa dele como a faquinha com a unha é difícil porque a casca do buchinho é muito grossa tá isso não vai prejudicar a planta gente é só uma lasquinha ó ó eu vou pegar e vou descascar se ela tiver verde ele tá vivo ele tá seco ó vocês estão vendo aqui ó esse buchinho aqui já já partiu para o céu das plantas só tá ele desencarnou literalmente só tá o esqueleto dele aqui gente infelizmente a parte viva da planta a casca aonde mostra que o chilema o floema principalmente o floema nossa Murilo que esses termos é que você tá utilizando difícil gente são os vasos condutores de seiva seiva bruta e seiva elaborada depois da planta realizar o processo de fotossíntese a comida uma linguagem bem popular é distribuída por toda a planta até chegar nas raízes e o floema são vasos que passam abaixo da casca tá levando a comida em direção às raízes por isso que quando se descasca fica uma árvore um arbusto o famoso anelamento você acaba matando a planta porque você interrompe a alimentação das raízes por exemplo tá mas aqui eu só tirei uma lasquinha para mostrar aliás deixa eu pegar um buchinho vivo para mostrar para vocês olha só a diferença tá ó vocês estão observando ele é está verde após o descascamento eu tirei só uma lasquinha gente só lasquinha tá ó só para mostrar para vocês eu não tenho costume de fazer isso não mas eu preciso mostrar para vocês entenderem então esse aqui infelizmente ele já partiu tá não tá mais aqui só tá o esqueleto mas vamos supor vamos supor que você descascou ele você percebeu nossa ele ainda tá verdinho ele ainda tem chance de se recuperar então primeiro passo não descuidem da água mantenham ele uma umidade moderada como é que vocês vão saber que o substrato o solo está úmido através do dedômetro o tato a sensibilidade na ponta dos dedos você consegue sentir ó gente é gostoso colocar a mão na terra né você consegue sentir que o substrato tá molhado olha só tá tá úmido tá úmido não precisa molhar começou a secar levemente aí sim você esmole mas Murilo tá o meu buchinho tá tá vivo ainda mas ele tá quase desencarnando como é que eu faço para salvar dar uma assoprada aqui para dar uma limpada é o primeiro passo é você adquirir um produto chamado fosfito de potássio estão vendo esse produto aqui ó ele é um produto maravilhoso para desestressar as plantas eu brinco que é como uma injeção na veia aonde você vai fazer com que a planta recupere a sua imunidade a sua resistência é um produto muito bom tá vocês podem comprar através da internet coloca lá no Google no Mercado Livre na rede da espanhol plantas também tem a linha da forte tem outras marcas de fosfito de potássio esse o nome comercial é fosfito de potássio lá no Mercado Livre tem porque esses dias eu coloquei até para mandar o link para algumas pessoas que estavam me perguntando tem lá para vender não é caro se eu não me engano é a partir de 20 reais e essa embalagem aqui de 60 ml rende mais ou menos os 30 litros de solução a Murilo como é que eu preparo gente é muito fácil vocês vão pegar o produto e vão seguir a recomendação do fabricante tá nesse caso aqui o fabricante ele pede que utilize 2ml e meio por litro de água você vai aplicar o produto nas folhas do seu buchinho que está debilitado o buchinho que está perdendo a cor que está perdendo a vida mas ainda está vivo se vocês aplicarem esse produto a cada 15 dias durante três meses ele vai ter uma grande chance de se recuperar Murilo é para adubar é para fazer o que não nesse período de tratamento vocês vão manter a umidade moderada da planta e vão dar um banho literalmente na planta com o produto tá então vocês vão pegar 2ml e meio por litro de água aqui eu tenho um borrifador de meio meio litro tá eu vou pegar aqui o meu regadorzinho colocar água nele a vida como ela é tô fazendo aqui junto com vocês ó peguei o meu produto 2ml e meio por litro de água de água então eu vou colocar mais ou menos aqui tem um pouquinho menos de um litro mais ou menos 1ml tá e aí e aí e aí o pessoal o produto é muito bom tá todas as plantas que vocês querem dar uma recuperada uma revitalizada uma ressuscitada esse produto é muito bom fosfito de potássio tá coloquei um ml aqui no meu meio litro tá e agora eu vou borrifar o meu buchinho nesse caso aqui eu estou utilizando esse aqui que já secou mais a título só de didática tá a título só de didática para ensinar vocês tá vocês vão aplicar no seu buchinho que ainda tá vivo vou molhar bem ele ó por dentro tão vendo que eu tô pegando o meu borrifador tô aplicando o produto por dentro e deixem o produto escorrer até as raízes é benéfico tá fosfito de potássio um produto muito bom vão aplicar a cada 15 dias e um tratamento se prolonga se estende por por três meses para recuperar o buchinho tá tem salvação é uma planta que merece o seu carinho não deixem ela morrer porque é uma planta que levou tantos anos para crescer e se formar gente teve tanto trabalho por trás dessa planta para poder formar e para ela chegar até você é um ser vivo não deixe morrer se esforcem para recuperá-la aliás o seu bolso também agradece né porque você perdendo ela é um prejuízo porque você deve ter comprado e não pagou barato não né ou se ganhou de presente também a pessoa que comprou acabou pagando a planta carinha tá ó tem um banho nele dica não apliquem o produto no sol deixem para aplicar no final da tarde ou de manhã bem cedo eu prefiro aplicar no final da tarde se chover ou se ligarem a irrigação tem que repetir aplicação não pode molhar tá apliquem no final da tarde tem um banho nele e o buchinho vai ter chance de recuperar voltar a ficar verde e emitir brotações tá bom vamos plantar uma muda de buchinho agora gente tá porque eu vou dar uma outra dica até para não acontecer isso aqui tá bom vamos pegar uma uma muda de buchinho quando vocês adquirirem mudas de buchinho observem existem buchinhos que o produtor finca várias estaquinhas da embalagem várias formando uma bola só que tem um problema se uma muda daquela seca acontecer algum problema o buchinho ele começa a secar uma parte eu Murilo não sou fã de adquirir buchinhos que foram propagados com um monte de estacas eu prefiro mudas mais velhas antigas olha só essa aqui ó é muda única tá uma planta mais antiga ela é mais carinha mas você vai ter certeza que a sua planta vai ser mais resistente tá vou falar em resistência eu preciso antes de rodar eu preciso dar mais uma dica em outra hoje tá cheio de dicas aí muitas dicas importantes para você não perder mais o seu buchinho na hora de comprar buchinho olhem só um problema esse aqui eu separei a dedo para vocês isso que eu vou fazer me dói o coração mas eu vou fazer para servir de alerta para vocês aí tá plantas comercializadas que não estão enraizadas o buchinho tava plantado num campo na terra mesmo no campo muitos produtores arrancam esse buchinho plantam ele nas as embalagens só que não esperam um período de enraizamento gente ele já coloca um buchinho no mercado o que que acontece você na maior inocência de que olha que muda bonita tá bonita né a princípio ó tá firme tá leva para casa na hora de tirar ele da embalagem para passar para um outro vaso olha o que que acontece gente olha olha só o que que acontece aconteceu na frente aí de vocês ó o buchinho ficou com as raízes nuas tá o torrão se desmontou quando o torrão desmonta é um problema sério para planta é um trauma para ela muito grande porque ela vai ter que produzir as novas raízes aquelas raízes plantas bem fininhas responsáveis pela absorção de água e de nutrientes ela perdeu tudo aqui rompeu as raizinhas nem chegaram a se desenvolver então quando acontecer isso vocês têm 50% chance de perder a planta é 50% se faltar água em algum momento então tchau esquece o buchinho ele seca ainda mesmo literalmente então sempre que adquirir buchinhos verifiquem se ele está bem raizado ai Murilo mas como é que eu vou saber vou desmontar o torrão na na frente do dono da floricultura vocês vão pegar tá vão dar uma batidinha ó aqui eu tenho aqui ó um buchinho ó dá uma batidinha na embalagem gente ó vida como ela é o buchinho tá no comércio ó dá uma batidinha ó agora o câmera vai pegar olha que coisa mais linda uma planta enraizada gente vocês estão vendo a diferença olha como é importante a muitas pessoas às vezes reclamar Murilo você fala muito seus vídeos são muito longos e aí dá graças a Deus que vocês estão assistindo um vídeo produzido por uma pessoa que eu tenho décadas de vivência com plantas e que eu posso falar passar um monte de informações para vocês infelizmente impossível agradar a todos né mas eu sei que a maioria aí é fã e quer realmente ouvir falar contar compartilhar a minha vivência minhas histórias porque aliás eu me sinto amigo de vocês né é como se fosse uma uma conversa aqui informal sobre plantas é muito legal muito prazeroso e eu amo que eu faço e eu adoro fazer vídeos completíssimos para vocês tá bom vamos continuar olha que legal esse buchinho enraizado gente então é aí que você começa a entender e a captar as dicas na hora de adquirir uma planta tá com cuidado delicadeza observe o enraizamento da planta se a planta tá bem raiz com cuidado delicadeza observe o enraizamento da planta tire ela mas com muito cuidado ou às vezes com a ajuda do proprietário da floricultura verifique o enraizamento se tá enraizada leve leve com gosto com vontade e adote o seu buchinho agora se ela não tá enraizada você perceber que ela tá meia soltinha não leva porque você tem grande chance de perder a sua planta tá vamos voltar agora que o buchinho para embalagem olha só que bonito gente eu fico muito contente quando eu consigo mostrar essas situações para vocês não é todo mundo que mostra a vida como ela é não é os bastidores do mundo da jardinagem jardinagem que é uma arte tão antiga né há séculos há milênios acabamos de falar até dos jardins suspensos da babilônia 500 anos antes de cristo antigamente não tinha essa frescurada que o povo faz hoje em dia em busca de visualizações de like de curtida ou gente jardinagem é para ser prazeroso é algo natural é algo que não tem tanta frescura de aplicar talquinho aqui de esterilizar ali e de ficar com medo do nematóide de ficar hoje em ti desestressa alivia relaxa plante plante sem medo respeite só as dicas de o cultivo das plantas que você vai ter sucesso garantido garantido E aí E aí E aí E aí